Hoje estamos aqui no GTA V para encontrar o incrível e gigantesco Pokémon Charizard E se você aí já curtiu essa ideia, vem deixando seu like no vídeo agora mesmo Se inscrevendo aqui no canal do Maurício Moura e clicando no sininho para não perder nenhum vídeo Faça isso agora mesmo e vamos encontrar esse gigantesco Pokémon E hoje eu tô aqui pra fazer algo que eu quero há muito tempo Então, nós estamos aqui com esse super carro, vamos abandonar ele pra pegar esse Kuban 800 Que é um aviãozinho que ele se dirige sozinho, é isso mesmo Primeiramente eu vou levantar o voo com ele e nós vamos fazer um mega salto de paraquedas E o avião vai pousar sozinho, já estamos acelerados, o paraquedas tá aqui dentro E nós vamos subir voo com esse Kuban 800 pra fazer o salto de paraquedas mais louco de todos A gente vai saltar do avião e vai deixar o avião voando sozinho Você aí, acha que isso vai dar certo? Comenta aí agora mesmo Eita, temos que levantar mais o voo, vamos levantando, vamos mirar em direção ao sol Eita, quase foi demais Eita, tá pouca velocidade O avião tá caindo Vixe, volta Perfeito Ufa, a gente subiu muito E esse avião ele não é muito forte, é meio que um teco teco né Então vamos fazer o seguinte, estamos a 120 km por hora Estamos acelerando pra caramba E agora nós vamos fazer o nosso primeiro salto de paraquedas de um avião que se dirige sozinho Bom, estamos saltando aqui Eita, já vou abrir o paraquedas porque eu tenho medo do paraquedas não abrir E eu acabar me estabacando no chão Nós vamos tentar fazer o pouso perto desse aviãozinho aqui Será que nós vamos conseguir? Nós não podemos se matar né, não podemos cair e se estabacar no chão É um treinamento de paraquedas O avião ele já deve ter pousado sozinho Vamos ver hein Olha só, perfeito Uou, e conseguimos O pouso foi um sucesso Só que Acabaram roubando meu carro Não, eu não tô acreditando que roubaram meu carro Eu deixei a chave dentro Nossa véi Ô seu José, seu José Você não viu onde é que ficou meu carro cara? O meu carro tava ali e daí os caras acho que pegaram Desculpa, desculpa Eu acho que os caras pegaram o meu carro O que? Você tem um carro pra me emprestar? Não, beleza, beleza Eu vou pegar ali, valeu Olha só o carambeque véio que o seu José me emprestou O carro todo quebrado Mas fazer o que né? É o que tem pra hoje Já que roubaram o meu carro Vamos sair acelerado Porque nós temos mais um salto de paraquedas em outro local Galera, infelizmente Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Eita Sai da frente tio Por favor Eu tô com pressa E já estamos quase chegando em casa E vamos ver o que esse ET O malandro quer com nós Ô, Damento Cosita Damento Cosita Tô chegando cara Ué Cadê ele véi? Damento Cosita? Ih rapaz Será que ele já foi embora? Eita Ah, e você tá Ah, você tá aí O que que você quer Damento Cosita? Fala comigo O que? Você encontrou um pokémon aqui no GTA V? Como assim um pokémon? Um dragão? De que cor era o dragão? Laranja? Pera aí Qual era o tamanho dele? Era mais ou menos do tamanho desse carambeque véio aqui? Não Você encontrou o Charizard aqui no GTA V? Eu não tô acreditando Damento Cosita Me diga onde, onde, onde que você encontrou ele? Numa ilha? Como assim o Charizard tava sem asa? Ele é um dragão Damento Cosita Acho que você tá zoando comigo cara Se você tiver de brincadeira comigo Você se liga Damento Cosita Vamos, vamos Vem, 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 vem Me leva pro local aí onde você encontrou o Charizard Que eu quero encontrar esse pokémon agora mesmo E galera, antes de continuar esse vídeo Eu gostaria de recomendar algo pra você aí Que quer se tornar youtuber Ou até mesmo deixar o seu setup melhor Olha só, pra quem quer se tornar youtuber Eu recomendo esse chroma key aqui da Manser Foi a Pichal que me mandou É um chroma key muito top Olha só, ele é gigante Com uma mão apenas Eu tô baixando aqui o chroma key E guardando Olha só É muito prático E aí aquele chroma key gigante É guardado nesse canto Aqui do meu estúdio Enquanto o resto do estúdio fica perfeitinho E você que quer tá conhecendo todos os produtos da marca Manser O link deles vai tá aqui na descrição Clica lá, vai conhecer Porque tem mouse e teclado Caixas de som RGB Entre outros itens Então clica no primeiro link aí da descrição Galera, o Dameto Cosita acabou de marcar aqui no GPS E o Charizard tá a 11km aqui de casa E bom galera, já são 1h15 da tarde E eu acredito que a gente vai conseguir chegar até o Charizard somente à noite Porque ele tá muito longe E o Dameto Cosita disse que ele tá preso em uma ilha Isso mesmo Porque ele não tem asas Não consegue voar nem nadar Ele ficou preso na ilha Bom, vamos abastecer o carro Porque eu não vou ter gasolina pra chegar até lá Bom, Dameto Cosita Me explica o que você tava fazendo numa ilha Há mais ou menos 12km Eita Ralei meu carro Da minha casa Que... não Pera aí, pera aí, pera aí Você tá dizendo que você nadou Da praia aqui perto de casa Até lá Você tá treinando natação Que da hora, Dameto Cosita Você é maluco, mas é legal Galera O Dameto Cosita ficou mais ou menos Meio dia nadando Pra chegar até lá E quando ele parou na ilha Que ele encontrou o Charizard Só que vocês sabem, né O Dameto Cosita é muito cagado Ele tem medo de tudo E ele resolveu fugir É isso mesmo E você aí já vai deixando aqui nos comentários Se ele vai ser nosso amigo ou não Comenta aí agora mesmo Que nós estamos indo acelerado Ah, e o Dameto Cosita Quer falar pra vocês Que ele criou um canal No Youtube pra ele O link vai tá aqui na descrição Passa lá e se inscreve O quê? Você tá quase batendo 20 mil inscritos Caramba O Dameto Cosita tá muito famoso Então vai lá e se inscreve No canal do Dameto Cosita depois E vamos que vamos Acelerado Eita Já são 21 horas e 38 minutos E agora que nós Espera aí Olha ali o Dameto Cosita Isso aqui é um carro do exército Será que o exército descobriu Sobre o Charizard E veio capturar ele Eita Nós temos que fazer a volta E vamos ter que dar um jeito De chegar lá Sem que o exército veja a gente Aquele ali é um carro Do exército Do pessoal mais treinado do exército É um carro que tem arma em cima É realmente pra capturar monstros Então Talvez ele já tenha descoberto Que o Charizard tá aí E já fecharam Então tentando pegar ele Nós temos que dar um jeito O Dameto Cosita De chegar Até o Charizard Sem com que a polícia Pare a gente Então vamos largar nosso carro aqui E tentar pegar um barco E ir até a tal ilha Eita galera A polícia também tá atrás do Charizard Mas o Dameto Cosita Não contou nada pra ninguém Provavelmente Algum pescador Passou por ali Viu o Charizard E avisou a polícia E a gente tá lascado né Vem Dameto Cosita Vem A gente precisa achar um barco aqui Alguma coisa Pra chegar até o Charizard E salvar ele da polícia Porque se a polícia pegar ele Eles vão fazer várias experiências E vão querer saber De onde que ele veio Então Vamos dar um jeito Dameto Cosita A gente precisa achar um barco Vem Dameto Cosita Vamos logo A gente acabou de encontrar um barco Aqui no meio do mar Provavelmente o cara deixou se soltar Não amarrou direito E nós acabamos de encontrar ele Se senta aí Dameto Cosita Que a gente tem que ir Em qual das ilhas que ele tá Marca aí no GPS Muito bem Dameto Cosita Agora a gente vai até lá Só que nós temos que despistar a polícia Então nós vamos andar bem pra lá E fazer a volta por trás da ilha E torcer pra polícia Não ter chegado lá ainda E não ter capturado o Charizard Nossa Esse barco aqui é muito top Ele é super veloz E a gente tá conseguindo andar muito rápido Até agora eu não tô vendo polícia Não tô vendo helicóptero E nós estamos quase chegando Até a ilha do Charizard Quando a gente chegar lá Nós temos que convencer ele A entrar no barquinho E meter o pé Porque se a polícia ver Ela vai vir atrás da gente E vai ser bem complicado Essa ilha aqui né O Dameto Cosita A gente vem aqui por trás ó Aí se a polícia tá ali Eles não vão conseguir ver a gente Eu vou parar o barquinho aqui ó Desce Acho que a onda não vai levar ele assim Vem Sobe Dameto Cosita A gente tem que conversar aí com o Charizard E trocar uma ideia Convencendo ele A vir com a gente Eita Cadê o Charizard Eu não tô vendo ele Dameto Cosita O que foi Dameto Cosita O nosso barquinho foi embora Não eu não tô acreditando Velho A gente tem que encontrar esse barco Logo Só que antes a gente tem que ver Se a gente encontra Eita Olha só isso daqui É o Charizard mesmo Só que ele tá Sem as asas Como você falou Dameto Cosita Que loucura é essa O que fizeram com o Charizard Olha só galera É o Charizard Só que Oi Charizard Tudo bem Eu sou mal Eita Derrubei o Charizard Desculpa Volta aqui Charizard Desculpa Desculpa Eu não queria ter te derrubado não É A gente veio te salvar aqui Porque a polícia tá querendo te pegar E eles tão ali ó Então a gente tem que meter O pé o mais rápido possível daqui Eu, você e o Dameto Cosita Só que agora eu preciso encontrar o barquinho Que vai levar a gente embora Vocês dois ficam aqui enquanto eu encontro o barco Eu já volto Eita galera Encontramos o Charizard E você aí Já curtiu? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra nos ajudar Faz isso agora mesmo Que eu preciso encontrar aquele barco Vem, vamos logo Sobe no barco vocês dois aí Rápido, rápido Vem Charizard Pode subir Sobe no barco aí cara Eita Lascou demais Ainda bem que o barco tava perto O barco tava pertinho do Dameto Cosita Agora bora meter o pé Porque a polícia com certeza Vai vir atrás da gente E se suspeitar Que a gente salvou o Charizard dali Porque eles querem fazer Experiências do mal com ele Então a gente tem que meter o pé daqui E levar o Charizard pra minha casa Que é o local mais seguro de todos E todo mundo torcendo pra polícia Não vir atrás da gente Bom, e vamos lá Todo mundo se segurando aí Porque a gente tá acelerado Com esse barquinho aqui Quase chegando na beira da água A princípio não tem polícia Nenhuma esperando a gente Não tem ninguém procurando A gente tá tudo sob controle Vamos entrar com esse barco aqui Já na areia Para a gente sair mais perto da rua Vem, 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 vem Todo mundo desce do barco Desce Rápido, rápido Antes que a polícia veja a gente De algum lugar, hein Até agora não tem nada Eita Tô ouvindo barulho de De sirene, hein Será que a polícia tá Fazendo uma ronda por aqui Vamos pegar esse carro aqui mesmo Vem, 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 vem Eita, atropelaram o Dameto Cosita Dameto Cosita Levanta logo, cara Entramos no carro Perfeito Eita, eles viram o Dameto Cosita Mas acho que eles não viram o Charizard Entra aí, Dameto Cosita Rápido, cara Rápido Vamos, vamos, vamos Eita A polícia não viu a gente ainda Eita Acabaram de ver Viram a asa do Charizard Aqui, o pedaço de asa do Charizard Pra fora Eita A polícia tá aqui Vixe A polícia tava vindo aqui Pra fechar todo mundo De... Eita Lascou demais, galera A gente vai ter que meter fuga Pra salvar o Charizard Com esse carambeque velho aqui Que eu peguei emprestado Do titio A polícia já tá destruindo o carambeque Nós temos que ver Eita Lascou demais Galera Pra fazer essa fuga Eu vou precisar da sua ajuda Você vai me ajudar Deixando o like agora mesmo E compartilhando Pra um amigo seu Porque tem muita polícia Atrás da gente Esse carro Ele não tá funcionando mais muito bem Porque eu acho que já furaram o pneu dele Vamos dar olé aqui na polícia Eita A polícia sabe dirigir muito bem Já fizeram uma blitz policial aqui Lascou, lascou, lascou A gente vai ter que dobrar aqui Só que o carro não tá virando mais O carro não tá virando mais Vamos subir aqui nas montanhas Que a polícia não vai conseguir Pegar a gente Eu acho Será que tem algum outro carro por aqui? A gente precisa de outro carro Com urgência Porque esse aqui já não tá dando mais Eita Lascou Corre, corre, corre Já tá vindo um carro de polícia Da nossa frente Lascou Vamos fugir pra cá A gente vai ter que meter fuga Vamos ter que Vamos entrar na Na toca lá do trem Vamos lá no túnel do trem Eita Vou descer pra cá Aí já vai dar uma despistada na polícia Ó Já despistou Eita Vamos voltar aqui Acho que os caras da polícia Ó Eita Desceu o carro da polícia aqui Os caras são malucos Os caras da polícia são malucos A gente tá dando uma ré aqui Insanamente insana Estamos saindo de ré com o carro aqui Caraca Eita O carro da polícia tá atrás da gente Lascou demais O carro atolou aqui Desce do carro Desce do carro A gente vai ter que nocautear esses policiais Nocautei a ele Vai Charizard Ajuda eu Vai, 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 vai Dá um jeito nesses polícia Nós temos que dar um jeito neles Bora pegar o carro Bora, 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 bora Todo mundo entra no carro e vamos sair Entra aí Charizard Vai, 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 vai Entra no carro Entra no carro da polícia Beleza Nós conseguimos pegar o carro da polícia E o melhor de tudo é que esse carro é blindado Então a gente vai conseguir acelerar demais pra esse carro E nem vai dar chance da polícia pegar a gente Agora nós vamos conseguir fazer uma bela de uma fuga Porque nós conseguimos pegar um carro da polícia Eita, peraí Já sei o que nós vamos fazer Vem, 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 vem Vamos esconder esse carro da polícia aqui E tentar entrar no túnel do trem sem que a polícia veja a gente Vamos galera, corre, 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 corre O trem acabou de passar E os helicópteros da polícia não vão conseguir entrar aqui No máximo quem vai entrar aqui é os carros da polícia Mas eu nem sei se eles conseguiram ver a gente Vamos Charizard, vamos Tometo Cosita Ó, conseguimos despistar eles por enquanto Mas a gente tem que ir até o meio do túnel do trem Porque aí fica mais difícil deles enxergar a gente Bora lá, bora lá, vem comigo Ei, vamos esconder aqui na beirada Você tá bem Charizard? Tá tudo sob controle? Você tá ok, né? Você também é Tometo Cosita Foi atropelado, mas tá bem Caraca, que da hora A gente tá conseguindo despistar a polícia dentro desse túnel do trem Caramba Agora é só a gente ficar aqui por algum tempo E torcer pra nenhum carro da polícia entrar aqui E galera, nós conseguimos A polícia parou de perseguir a gente, ó Ninguém mais nem consegue ouvir sirene de polícia Nem nada Então a gente conseguiu despistar eles com o Charizard Agora, Dometo Cosita É só nós levar ele até em casa Cuidado com o trem, cuidado com o trem Todo mundo vem pra beirada Sai daí, Dometo Cosita Você vai ser atropelado, cara Sai do trilho do trem Cuida, Dometo... Vixe Ainda bem que ele não sente dor É, Charizard O Dometo Cosita é super atrapalhado E bom, galera Nós conseguimos Graças a sua ajuda Se você ainda não deixou o like Deixa o like agora Se inscreve aqui no canal Clica no sininho E clica num desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela